Samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar Quando eu não puder pisar com a minha ordem Quando a minha pena não puder me agressar É lá de novo, já tô começando Meu anel de grama entrega a crie de me saudar Eu vou brincar no meio do mundo saqueando Minha escola pinta e doutor de alunos, mais um caralho Antes de me despedir, deixe-me ao solista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixe-me ao solista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba correr Não deixe o samba acabar O meu pedido samba Samba pra gente tomar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar No meu pedido sambal Samba pra gente tomar Quando eu não pudesse usar mais na vida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Leva meu corpo junto com meu samba E meu anel de bala entrega aquele soltar Eu vou ficar no meio do povo de amor E a escola tem que ser mais um cara A gente me despedir, deixa o seu lista mais louco No meu pedido final A gente me despedir, deixa o seu lista mais louco No meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente não vá Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba O morro foi feito de samba De samba pra gente não vá Não deixe o samba